Música O distrito de Zavala, província de Ilhaman, registrou na madrugada desta sexta-feira um óbito por acidente de aviação do tipo despiste e caputamento ocorrido ao longo da Estrada Nacional Nº 1 na área municipal de Quixico. Pressupõe-se uma condução ilegal e sob efeitos de álcool e velocidade excessiva como sendo as causas motivadoras do sinistro que tirou uma vida a uma cidadã por sinal mulher do condutor que incitou uma fuga após socorrido ao hospital distrital de Quixico. Entretanto, o comandante distrital da Polícia da República de Moçambique, Zavala, João Quíquio Guilher diz estar em do curso um trabalho com vista, o localizar e seguir com os passos subsequentes. Estou, bateu um posto de energia. De imediato, ele, mais uma ocupante, foi socorrido para o hospital distrital. Chegando no hospital, a outra pessoa já não tinha vieta em perigo durante o percurso. Ele, quando chegou ao hospital, pôs sem fuga. Neste momento, as diligências continuam para a sua localização com o fim de ser respondida pela ocorrência. Ele existe excesso de velocidade e também pensa-se que estava em estado de briga, porque dentro da viatura foram encontrando algumas garrafas de cerveja. A viatura, pelos que é falado, na hora dele, estava ele a reparar a viatura. Realmente, essa hora das duas que foi encontrada com a cerveja na viatura, desperta uma atenção, por exemplo, o que podemos fazer para ver se descobriu que essa bebê, essa bebê ou aonde? Numa residência, restaurante ou aonde? Então, é mais um trabalho da polícia, por exemplo, é um trabalho em coordenação com a INAE e o município municipal. Cidadãos entrevistados pela nossa equipe de reportagens repudiam atitudes tomadas por condutores nas estradas e pedem uma condução defensiva por forma de evitar o derramamento de sangue. Eu sou um motorista. Na questão deste acidente de hoje, é um seradero que foi dado o carro para fazer o trabalho, o levou ao carro do dono, foi para brincar e beber. E praticamente causou a morte da própria esposa, da anjo e o próprio carro do dono. É muito triste mesmo. Gostaria que os outros que o viram e acompanharam não prosseguam com o mesmo comportamento. O narciso daqui está no meio, é lamentável. Conseguiu ver o cara onde está, numa longa distância. O jeito de dizer também lá na vida fica, dá para aproximar e ver o que aconteceu de verdade. E ver que, na verdade, há um grande estrado. É bom, sei lá, os motoristas, né? O motorista, para que eles controlem muito na universidade, respeitem os sinais de trânsito no município. E se tivesse que ser respeitado, o sinal de trânsito não terá acontecido. Porque eles estavam dentro da minha vida. Este é o terceiro acidente de viação que o distrito de Zavanda registra em uma semana, onde a irresponsabilidade humana é tida como sendo a causadora. Sou Geraldo... Sou Geraldo... Sou Geraldo... Sou Geraldo...